Liga para a polícia. A gente está sem sinal de telefone. Vocês todos parecem exaustos. A gente está no Parque Nacional, numa cabana. Qual é o endereço daqui? É a minha despedida de solteiro. Eu vou me casar. Cuidado aqui, bem nessa parte. É, cinco caras legais morrem em um acidente durante a despedida de solteiro. Mortos no auge de suas vidas. Ah, sim. Eu já estou pronto para voltar. Foi mal, Roman? Mas eu só penso em ir para a casa. Nossa! Tem um parado de caça? Eles estão acostumados a fazer isso. Que biado. O que vocês estão fazendo? Alguém está querendo matar a gente. E aí, qual é o plano? A gente vai se dividir. Temos que ficar juntos. Porque ir para um bar com os trippers não era suficiente para vocês. Afinal, era muito normal, né? Mas o que está fazendo isso? O que está fazendo isso? Eu não consigo. Não faz o menor sentido. Quem disse que tem que fazer sentido. Quem disse que tem que fazer sentido?